Complemento com o Estopilo e com a Angie. Já teve um momento que foi assim, de fato. Cara, porque do nada eu fiz... Que comentário é esse, cara? O cara entra, já é atacado, mano. Não, meu compromisso é com quem me dá valor, né? É, então... Cara, gente, desculpa, mas assim... Tem um careca no Pantarau da Serra lá do Rio Grande do Norte, tá ligado? Eu tô aqui, tá ligado? Dando carinho, mandando mensagem... Pera aí, né? Tô, tô. Tô correndo de cima. Também tô... Caralho, a gente é tão conectado. Sim, bateu, né? A gente consegue pilotar uma Eva juntos, cara. Caralho. Acho que a gente vai fazer um mangá sobre... Só vai ter o post Madara, agora o post Evangelion. Vamos, né? Cara, Evangelion, é... Pra vocês também decaiu com o tempo? Espiritualmente falando? Espiritualmente? Decaiu, decaiu. Acho que o Evangelion, ele cresce em você. Ele chega num topo, tipo, você vê... Incrível. Depois ele cresce... Nossa, incrível, incrível. Depois ele, caralho... Cai. Porque o Evangelion, muitas vezes, é a primeira coisa muito boa que a pessoa vê, né? De anime, assim. Depois ela vê uma coisa muito melhor, ela fala... Caralho, mano. É um espaço no coração, mas não na alma. Sabe aquele gráfico que é tipo... Um gráfico de QI, uma porra assim... Aí o cara fala... Ah, isso aqui é ruim. Aí no início o plebeu. Aí lá no... Tipo, lá no QI... É... Tipo, QI 100. Ah, isso aqui é maravilhoso. Um texto explicando, tá ligado? Aí QI 200. Aí volta, tipo, isso aqui é ruim. Tá ligado? Sabe esse meme? É o contrário, né? Não. Não, pô. O cara, tipo, burro, fala... Ah, é ruim. Aí depois ele fica inteligente, 140 de QI. Ah, esse QI é bom pra caralho. Isso aqui é bom. Aí tipo, o cara 240 de QI. Aí de fato é ruim, tá ligado? Ah, porque o que eu tinha visto era o contrário. Era tipo... O cara com baixo QI e o cara com altíssimo QI... Eles olhavam o próprio e falavam... Isso aqui é maravilhoso. E aí o cara que é tipo... QI 99, né? Ah, sim, sim. Pode ser, pode ser também. Eu só mudei esse álbum. É pretensioso assim, ele não. Isso que é uma merda, não sei o quê, blá blá blá. O personagem é tridimensional, não sei o quê, blá blá blá. Sim. Eu acho que Eva dá uma volta. Que é justamente se você ver Eva como uma obra... Tipo, muito acima dos animes normais, né? Que tem uma puta mensagem, blá blá blá. E depois quando você percebe que é uma obra boba, tá ligado? É bobo. Cara, o EDAC é o irresponsável, ele não liga pra nada simbólico. Sim. Ele é um pilantra. Ele é um pilantra. É, ele só via Kamen Rider, essas porradinhas. Pilantra. Outra Man, né? É, Outra Man, cara. Peraí, que referência é essa? Queria fazer só um animesim bobo de robô... É, e aí botou depressão... E piada sexual, né? Com adolescente, 16 anos. É isso que ele quer... É isso aí, mano. Piada sexual com adolescente e um cara tipo hipomaníaco, tá ligado? Que é o Shinji. Caralho. Porra, enganaram a gente real, mano. Fez o reboot pra farmar, é, mano. Traidor ainda. Remake. Tu que pariu. Tchau, tchau.